Nasci entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, no dia 1º de março. Minha fama é tão grande que conquistou o mundo. Mas o que me faz ser feliz é essa gente que canta, que trabalha. Também, ter o padroeiro do lado e ele abençoando do alto, não é pra qualquer um. Eu sou o Rio, e pra mim, o carioca está acima de tudo. Amém.